A Paz de Jesus e o Amor de Maria No vídeo de terça-feira conhecemos um pouco sobre a história das mulheres que serviam a porta do tabernáculo, no tabernáculo do Senhor e por vezes eram abusadas por finéas e ófimo, os filhos do profeta Eli mas hoje vamos conhecer o triste fim desses homens e pior o triste acontecimento na vida da mulher de finéas, cujo nome nem conhecemos mas o texto bíblico relata uma tragédia na vida dessa família e vamos entender o quanto uma família pode ser amaldiçoada pela escolha errada de um dos seus membros Abra tua bíblia em 1 Samuel capítulo 4, vamos do 15 ao 22 Acompanhe agora comigo Eli tinha 98 anos, seus olhos estavam parados e já não viam O homem disse-lhe Venho do campo de batalha de onde escapei hoje mesmo O que aconteceu meu filho? Israel respondeu o mensageiro Fugiu diante dos filisteus O povo sofreu uma grande derrota Teus dois filhos, Ófne e Finéas morreram e a arca de Deus foi tomada Ao ouvi-lo mencionar a arca de Deus, ele caiu de sua cadeira para trás Do lado da porta do templo, fraturou o crânio e morreu Pois era um homem velho e pesado Tinha sido juiz em Israel durante 40 anos Sua nora, mulher de Finéas estava grávida e próxima do parto Tendo ouvido que a arca de Deus fora capturada e que o seu sogro e seu marido tinham morrido Foi subitamente acometida pelas dores do parto e deu à luz E estando para expirar, disseram-lhe as mulheres que a cercavam Não temas, pois nasceu-te um filho Mas ela não respondeu, pois já estava inconsciente Chamou o filho Icabode, porque, disse ela Discipou-se a glória de Israel, já que foi tomada a arca de Deus E morreram o meu sogro e o meu marido Sim, disse ela, desapareceu a glória de Israel Foi tomada a arca de Deus Essa mulher que deu à luz era a esposa de um sacerdote promíscuo e ímpio Entretanto, era uma mulher fiel a Deus Seu marido foi à guerra, transportando a arca da aliança No estágio delicado, que é a gravidez Recebeu essa triste notícia De que havia ficado viúva e que seu sogro também havia falecido E de que a arca de Deus havia sido levada pelos filhos de Deus Na mesma hora, as contrações vieram e ela deu à luz Ao mesmo tempo que ia morrendo As parteiras tentaram animá-la com a notícia da chegada de um filho homem Entretanto, ela não reagiu Antes, deu um nome icônico para o bebê Icabode, que significa Foi-se a glória de Israel Porque a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus Havia sido levada de Israel Essa história nos indica o quanto nossa vida espiritual É mais importante do que qualquer outra coisa na vida Pois tudo passa Mas a palavra do Senhor não passa e não passará jamais Deus havia dito ao profeta Eli Que sua descendência seria castigada devido aos pecados dos seus filhos Mas também pela omissão do profeta Eli Que sabia dos pecados dos seus filhos Mas não teve firmeza, não tomou nenhuma atitude Nenhuma providência eficaz Para que aquele círculo de pecado se rompesse Os filhos de Eli, além de perderem a arca da aliança para os filisteus Perderam também suas vidas E a mulher de Phineas pagou pelo pecado do seu marido Essa criança ficou órfão de pai e de mãe E foi chamada de Icabode Que significa Foi-se a glória de Israel Pois possuir a arca da aliança Simbolizava que a presença de Deus Havia sido levada de Israel E sem a presença de Deus Essa mulher sabia que não era nada Que não seria nada Ela nos dá indícios de que se manteve fiel a Deus Mesmo sendo traída pelo seu marido E vendo seu marido escolher o caminho do mal Mas só o fato dela ter se preocupado Em ter dado esse nome ao seu filho Já nos indica que ela queria honrar a Deus De alguma maneira E que se envergonhava das atitudes do seu marido Meu irmão e minha irmã Precisamos estar muito atentos com nossas escolhas de hoje Precisamos escolher bem o que vamos plantar Para que possamos colher bons frutos Essa família pagou um preço altíssimo Pelos pecados abomináveis Que esse homem cometeu contra Deus E Deus não é homem para que minta Ele prometeu que iria castigar a descendência de Eli E cumpriu Que tenhamos zelo pelas coisas do Senhor E que possamos ser fiéis Como essa mulher foi Mesmo em seu leito de morte Sofrendo as consequências do pecado do seu marido Mas ainda assim Não blasfemou contra Deus E ainda que o seu esposo e sua nação Não vivessem para Deus Ela manteve-se fiel E por isso deve ter ganhado a vida eterna Sejamos vigilantes E orantes Agora reza comigo essa oração Que o teu amor vença em mim, Senhor Eu que nada sou, nada tenho Mas quero tudo em ti e contigo Marca aqui nos comentários As mulheres que você deseja evangelizar Os homens Todo mundo que você quer Que seja evangelizado através das mulheres da Bíblia Publica nos seus stories Se inscreve no nosso canal do Youtube Deixe um like, ative o sininho Me ajude nessa missão de evangelizar Que o Papai do Céu com certeza fica muito feliz E eu também Te agradeço muito Aos que já compartilham Agradeço demais Que Deus vos abençoe poderosamente Aos que oram por mim Por essa missão Por esse projeto A todos A todos e a todas Meu muito obrigada Deus vos abençoe Vocês estão nas minhas orações E no meu coração E até amanhã Se o Papai do Céu nos permitir É o que você... Amém.